Música Minhas divas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui a mostrar pro canal pra vocês Todo o passo a passo de como pintar um cabelo sintético, tá bom? Esse aqui no caso é fibra futura Vai passar todos os detalhes aí, como é que eu fiz Todo o procedimento antes de colocar esse cabelo Que eu fiz uma entrelace Que eu vou mostrar no outro vídeo também O passo a passo da entrelace, tá bom? Desse cabelo Mas já vai dando logo, ó, o curtir aqui embaixo pra mim Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no meu canal Minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo E vão lá assistir o vídeo Porque quem disse que esse cabelo era louro, né? Eu consegui pintar ele Não totalmente no preto, ó Tá vendo? Deixei ele um castanho escuro E é um jeito super fácil, super prático Eu sempre indico pras minhas leitoras, minhas seguidoras Que querem aprender Então vamos lá Então O cabelo que eu tenho é esse aqui Olha, ele é lindo Ele tem essa cor aqui, ó Linda Aqui é um louro Tá? Um louro, assim Escuro Mas muito claro Para o tom da minha pele, né? Negra E ele vem assim Vem ficando lourinho Aquele louríssimo Na pontinha Eu adorei Eu amei Eu estava procurando um cabelo Dessa forma Tá? Que seja fibra futura Para eu poder fazer essa entrelace Porque no outro vídeo Não sei se vocês viram aqui Mas se não viu Eu vou deixar aqui o link aqui Descrito aqui Logo abaixo no canal Do meu canal, tá? E eu coloquei Mas, assim Não durou muito, né? Um mês e uma semana Tá? Mais ou menos E esse aqui Eu creio que vai durar muito mais Porque ele é fibra futura Eu vou poder passar prancha Quando eu Enjoar Ou então Quando esse cabelo estiver tudo embolado Tá? Ele é dessa marca aqui É... Na verdade Ele é o tal Ele é o tal De enrola Tá? As pessoas já conhecem ele E ele pode Aqui Como você pode ver Tem o secador E tem a prancha Porque ele é fibra futura Ele vem assim Eu comprei Três pacotinhos Eu não quero ele Muito cheio Tá? Eu acho que é o suficiente O outro Da outra vez Deu três pacotes A menina usou O quarto Mas só usou uma faixa Tá? E ele é curtinho Assim Ele tem uns É... 40 centímetros Então ele é bem curtinho Mesmo Vai ficar um blackzinho Com as pontinhas loiras E só que eu vou pintar Essa parte aqui Tá? Essa parte aqui É um pouquinho mais loira Eu vou pintar aqui Com vocês agora E eu vou informar Todo o procedimento Minhas divas Não reparem a bagunça Aqui da minha penteadeira Tá? Só Do que é necessário Então vamos lá Você vai precisar de luvas Pra não manchar a sua mãozinha O álcool O álcool 70 Tá? O álcool 70 Que é o mais forte Que é o ideal Pra gente pintar Esse cabelo sintético Tá bom? É... A tinta manquim Que você encontra em papelaria Onde vende Caderno, né? Coisinhas mesmo De papelaria Caneta Borracha Tá? Você encontra Foi muito baratinha Acho que custou 2 reais Tá? O álcool 70 A gente vai usar Um copo Uma caneca Dessa daqui De álcool De álcool E o borefador Pra gente borefar Tá? Agora eu vou misturar Pra vocês Então, eu vou colocar Metade desse nanquim E um copo De álcool Eu vou usar Esse aqui mesmo Que já tá Já tá aqui dentro Tá? Então eu vou colocar Vou derramar aqui no copo Só pra gente Poder ter A medida Ó, não tem O copo inteiro Então agora eu vou colocar O restante Coloquei um copo E agora eu vou botar Metade Do vidrinho Acho que já foi a metade Gente Eu quero ela Bem pretinha Ih, já tá Fazendo cagada Aqui já Cuidado pra não manchar As coisas, hein Gente Roupa Tá? Muito cuidado Aí agora Eu vou despejar Aqui dentro Tá? Só que eu vou fazer Isso no banheiro Porque senão Vai cagar tudo aqui Então vamos fazer No outro lugar Então galera Eu já separei Já coloquei aqui Fiz uma cagada Tanta Porque eu acho que era Pra me ter colocado Direto a tinta Nanquinha aqui Já com álcool Mas enfim Consegui colocar Tá? Aí eu já separei aqui Eu forrei o chão Tô fazendo no chão Forrei uns sacos plásticos E amarrei aquela parte ali Porque é o louro Onde eu não vou pintar Eu vou pintar Apenas essa parte aqui Tá? Então Ela já tá aqui Botei até o rodo ali Pra poder segurar Pra não voar E agora O que a gente vai fazer? Vamos começar a burifar Isso aqui Deixa eu ver Se aqui tá fechado Aí eu abro aqui E espreio A gente vai começar a burifar Olha como é que já vai ficando Ó Ele já vai começando a escurecer tudinho Então eu vou fazer isso tudinho na parte onde eu quero pintar de preto Lembrando que você só consegue fazer isso quando o cabelo sintético ele é claro E você quer escurecer, tá? Se ele for claro Se ele for escuro e você quiser clarear Não tem condição de fazer, tá? Só apenas o contrário Igual eu tô fazendo aqui, ó Olha a diferença Agora eu vou fazer tudinho aqui E mostro pra vocês Vou fazer essa outra, ó Depois que fizer tudo isso Deixa aqui por umas 5 horas, tá, gente? Fiquei secando por 5 horas E depois você lava Aí lava Até aquela água preta dele sair todinha Tá? Quando a água dele sair A preta todinha sair Aí pronto Aí você espera secar Coloca um pouquinho de amaciante Um poliflor Uma coisa pra ele amaciar o cabelo Que seca Que depois ele não vai sair Eu vou fazer esse teste aqui com vocês Porque eu vou pra um passeio agora domingo Tá? E eu vou fazer esse teste aqui com vocês Pra ele ver se ele realmente vai derreter Se vai sair na água, né? Porque eu vou entrar na piscina Então eu vou dar todos os detalhes pra vocês Assim que eu for utilizar Procedimento Eu vou colocar uma menina lá em Madureira Então eu vou Amostrar aqui pra vocês Tá? Olha como é que já tá a diferença, ó Agora eu vou virar eles Porque eu tô sozinha aqui, né? Então eu tenho que virar Eu tenho que usar as duas mãos Tá bom? Mas é dessa forma aqui Você quer pintar É só isso Espera cinco horas Secou Você lava com água normal Até sair toda aquela tinta O grosso da tinta Aí você vai ver que ela tá pintada Pintada Tá bom? E depois você usa um pouquinho de amaciante Pra amaciar ele E seca normalmente com o secador Ou deixa ele secando normal Tá bom? É só isso Então, minhas divas Eu esperei secar, né? Deixei um dia inteiro Tá? Fui trabalhar Pintei a noite Fiquei o dia inteiro E quando eu cheguei em casa Eu estou lavando Já é a quarta água que eu tô tirando, ó Olha a cor Tá assim, já tá bem mais clara Eu não... Eu... Como eu tô sozinha, né? Tá um pouquinho complicado pra gravar Mas o que eu coloquei? Eu enchi aqui minha piazinha Coloquei um shampoo Tá? E deixei ela aqui Fui lavando e tirando o grosso E depois eu só fui enxaguando E passei agora um pouquinho de creme Deixei ela um pouquinho aqui de creme Pode colocar também junto com a água O amaciante Tá? O amaciante de roupa Que é já pra ir amaciando as fibras Mas eu coloquei aquele silicone mix mesmo Que eu tô usando aqui no meu cabelo agora Que também tô fazendo massagem E eu deixei aqui um pouquinho de molho E depois eu tiro e troco mais a água Quando a água ficar um pouco mais branquinha Ou branquinha É que eu vou colocar ele pra secar E já pra colocar no cabelo Mas olha, ele ficou realmente pintado Tá bem pintadinho, olha O louro Eu não achei que ele ficou totalmente pretão Ainda tô conseguindo ver algumas claridades Mas vamos ver Aqui a parte do louro, né? Mas aí vamos ver Conforme a gente colocar na cabeça Pra ver a diferença E aí, gente? Gostou da técnica? Ela funciona Você pode ver que aí ela funcionou Tá? Hoje faz uma semana que eu coloquei esse cabelo O outro vídeo O outro vídeo Eu vou deixar aqui embaixo Tá? Na descrição De como eu fiz o cabelo Entre ele e esse profissional Colopou Tudo bonitinho Tá? Eu pintei faz um... Eu pintei ele já faz uma semana E eu fiz a primeira lavagem Ele com a minha cabeça Na... Com o cabelo na cabeça agora E ele sai Vai saindo aos poucos Essa tintura Eu não sei se vocês podem ver Que tá um pouquinho mais claro Mas não tá tão claro Como ele veio de fábrica Tá? Eu acho que é igual tinta mesmo de cabelo Conforme você vai lavando Aquela tinta Ela vai saindo aos poucos Do seu cabelo Conforme vai lavando Tá? E dessa forma Pintando o cabelo sintético Não é diferente É igualzinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Curta bastante aqui esse vídeo Aqui pra mim Aqui embaixo Tá bom? Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Tem um botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se Tá bom? Você clica ali Sempre eu vou estar postando novidades De tratamento Do cabelo sintético E tanto no cabelo natural também Tá bom? Um beijo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!